O paciente recebe ligação a cobrar do Hospital Regional de Itaguatinga para confirmar consulta. Emissão de carteiras de identidade no Distrito Federal está suspensa por tempo indeterminado. Pedido de ajuda, incêndio atinge instituição que atende gestantes carentes e bebês abandonados. Tem ainda dicas de diversão e sorteios de vários ingressos para eventos neste final de semana. Boa noite, eu sou a Camila Lopes e levo a você as principais notícias do dia aqui no Bande Cidade 2ª edição. Olha que absurdo, um paciente recebeu uma ligação do Hospital Regional de Itaguatinga para a confirmação de uma consulta para o filho dele. Até aí tudo bem, se não fosse o fato de que o telefonema foi a cobrar. Nós temos a gravação dessa conversa que você acompanha agora com exclusividade. Essa ligação foi feita por um funcionário do Hospital Regional de Itaguatinga que queria confirmar o horário de uma consulta. Nós recebemos a denúncia de um telespectador e a conversa foi no dia 28 do mês passado. Cara, eu fiquei surpreso, não acreditei, fiquei uns 10 a 15 minutos sem acreditar. Depois que eu retornei a ligação, a ficha veio caindo aos poucos, mas mesmo assim eu ainda fiquei impressionado. Nós questionamos a Secretaria de Saúde sobre as ligações feitas a cobrar pelo funcionário do Hospital de Itaguatinga. Por meio de nota, disse que nenhum servidor tem autorização para fazer esse tipo de chamada para os pacientes. Disse que a conduta está sendo investigada e garantiu que desde maio o órgão tem um contrato que garante a infraestrutura de telefonia adequada para o atendimento dos funcionários e usuários. O mínimo que o governo tinha que dar era uma assistência ainda mais para o hospital público, entendeu? E coisa sem explicação, né? Essa Brasília é cada vez complicada em relação a esse governo nosso, né? A polícia civil foi às ruas nesta sexta-feira para prender uma quadrilha que furtava combustíveis de uma transportadora aqui do DF. Pelas contas da polícia, cerca de 10 mil litros do produto foram furtados em apenas dois meses. Foram cumpridos quatro mandados de prisão temporária e seis de busca e apreensão. De acordo com as investigações, o grupo furtava combustíveis de caminhões tanque de uma transportadora do Guará. Os bandidos eram também funcionários do local e aproveitavam do cargo para cometer os crimes. A partir daí a gente conseguiu chegar nessa empresa específica e identificar cinco motoristas, ao menos, que subtraíam combustível para vender para receptadores. Pelas contas da polícia, cerca de 10 mil litros de combustíveis foram furtados nos últimos dois meses. A transportadora distribuía diesel, gasolina e álcool em postos do DF e em torno. Eles estocavam, como falei, em galões de 20 litros, vendiam para os receptadores que já eram clientes certos e o restante que sobrava eles armazenavam em casa. E aí vendiam a vareja. A polícia não identificou os compradores do combustível furtado e por isso as investigações continuam. A corporação acredita ainda que durante a greve dos caminhoneiros, que durou 11 dias, o faturamento da quadrilha tenha aumentado. Nesse período de crise, com certeza, eles devem ter lucrado muito mais. A investigação, ela conseguiu identificar que no período de uma semana, eles conseguiram subtrair aproximadamente 600 a 700 litros. Os presos vão responder por furto qualificado, associação criminosa e crime contra a economia popular, o que soma até 16 anos de prisão. Sexta-feira é dia de diversão. Hoje tem a peça Mercedes com Z no Teatro dos Bancários. No sábado tem o Festival de Inverno no Teatro do Maristão. E no domingo o show tributo ao rei do pop Michael Jackson no Ulisses Guimarães. E aí, você quer ganhar um par de ingressos? Então, ligue nos telefones 3325-7598 e 3325-1537. O resultado você confere ainda nessa edição do Bande Cidade. Atenção, adolescentes devem importar documento com foto para viagens nacionais. A partir do dia 1º de julho, a vara da infância não vai mais emitir autorização para substituir o documento sem foto. O Raul estava ansioso para ir para São Paulo com os amigos da escola. Para viagem, mala, agasalho, o celular sempre na mão e também um documento com foto. Acostumado a grandes percursos, há muitos anos providenciou tirar a identidade para facilitar o processo de embarque. É porque meu pai mora nos Estados Unidos, aí eu sempre, todo ano eu viajo para visitar ele e tal. Aí, sempre tem que ter. Se o Raul não tivesse o documento, ele poderia ter viajado com uma autorização emitida pela vara da infância e da juventude. Mas isso só vale por pouco tempo. A partir de 1º de julho, os postos de atendimento da vara da infância não irão mais emitir essa autorização. Os adolescentes entre 12 e 18 anos incompletos vão ser obrigados a apresentar um documento com foto para qualquer viagem nacional. Para essa juventude acostumada a fazer selfie de tudo, tirar uma foto para o documento de identidade não deve ser um problema. Aliás, será que vai? Porque na selfie a gente tenta sair sempre muito bem. Já na foto da identidade é tão difícil ficar legal. A mudança passa a valer justamente no período de férias escolares. Então, para os adolescentes que têm viagem programada, é bom se apressar. Sem o documento com foto, o jovem não vai poder embarcar. A ANAC e a NTT expediram resoluções que exigem a apresentação de documento com foto. O que é o adolescente? Aquele a partir de 12 anos. Então, para esses casos, precisa estar com documento com foto. Provavelmente, a viagem vai estar prejudicada se não tiver o documento. Mas, pelo menos, os adolescentes que eu conheci no aeroporto eram super antenados e estavam despreocupados com a mudança. Porque todos já têm em mãos a documentação. Ah, é a segunda vez que estou viajando sozinha. É bom viajar com a família também, mas só com os amigos também é bom. É bom viajar. A gente vai jogar o campeonato lá e tomara que a gente ganhe. E começou hoje a 34ª edição da Feira do Livro. Uma ótima oportunidade para os amantes da leitura, principalmente para as crianças. Ana Beatriz é uma jovem talentosa. Escreveu o primeiro livro aos 12 anos. Com 13, assinou o primeiro contrato. No ano seguinte, já tinha o livro publicado. Hoje, aos 18 anos, tem quatro obras nas livrarias. Duas delas inspiraram até a produção de filmes. O Garoto do Cachecol Vermelho e a Garota das Sapatilhas Brancas. Em cada trabalho, traz mensagens inspiradoras para o público adulto juvenil. Cada um de nós é tipo um quebra-cabeça. Com muitas peças diferentes que se encaixam perfeitamente para formar a nossa essência. A autora veio de São Paulo para participar da 34ª Feira Internacional do Livro de Brasília e contar um pouco da história das obras dela. Eu nunca imaginei que eu ia chegar nesse ponto, porque eu sempre escrevi para mim. E quando os meus pais ofereceram a possibilidade de publicar, eu nem achava que fosse possível fazer isso aqui no Brasil. O evento é gratuito e vai até o dia 17 de junho no Shopping Pátio Brasil. Tem mais de 100 atrações, como contação de histórias, shows, mesas de debates e bate-papo com autores de livros. Nós temos que aproveitar, porque o livro é de suma importância para a criança, para o adulto. Ele que traz inteligência, conhecimento, cidadania. Entre os autores que vão conversar diretamente com o público no sábado, está o Cristino Apichana. O índio, nascido em Roraima, escreveu A Boca da Noite, obra ganhadora de prêmios nacionais e internacionais. Além disso, esse livro entrou na lista de honra do IBE, que é a maior organização que trabalha e incentiva a literatura infantil e juvenil no mundo. O tema desta edição da Feira Internacional do Livro de Brasília é literatura infantil, a invenção do sonho. São mais de 200 mil exemplares disponíveis para venda ao longo de todo o evento. O tema escolhido tem por objetivo promover o amadurecimento da leitura, desde a infância até todas as idades. Em meio a tantos livros, a garotada realmente tem se sentido em casa. Muito, eu amo ler. Gosto mais de livros de suspense. Eu gosto daqui, posso, porque aqui tem livros da Mônica, do Patatá. E olha que legal, um shopping daqui de Brasília montou uma verdadeira arena esportiva, com golfe, tênis de mesa, hockey na grama e também tiro com arco. Tem também exposição dos uniformes oficiais do Brasil nos Jogos do Rio de 2016. E quem traz mais detalhes ao vivo é a repórter Erika Blaney. Boa noite, Erika. O que tem aí? Me conta um pouquinho. Olá, Camila. Boa noite. Boa noite a todos. Pois é, a intenção aqui do shopping, a intenção dos realizadores desse evento, é justamente despertar a curiosidade das pessoas, né? De conhecer justamente esses esportes olímpicos, que são menos conhecidos aí pela população brasileira. Para isso, para explicar um pouco melhor sobre esse evento, eu estou aqui com a gerente do shopping, gerente de marketing do shopping, Luana Peixoto. Luana, qual o objetivo? Primeiramente, o evento está sendo realizado pelo Time Brasil. O que vem a ser o Time Brasil? Olá, então, o Time Brasil, ele foi criado em 2008 para fortalecer o esporte brasileiro. Ele é a marca do atleta brasileiro, que representa o Brasil em Olimpíadas e em competições nacionais, né? Aqui, o cliente vai poder degustar um pouquinho desses esportes, ele pode brincar. Então, a gente tem golfe, tem hóquei na grama, tem uma série de atividades. Além disso, a gente tem videogame, uma grande exposição. A gente tem um pouquinho de degustação dos uniformes que foram e participaram das Olimpíadas passadas. Tudo isso gratuitamente até o dia 24 de junho. Então, o cliente que quiser vir participar, todos os dias aqui no Boulevard Shopping, no finalzinho da Azeanorte, de segunda a domingo, das 13h às 19h. Eu estou vendo aqui, ó, tudo montado, golfe, tênis de mesa, hóquei sobre grama. Tem, inclusive, uma criança aqui jogando, nesse momento, o hóquei sobre a grama. Tem o tiro com o arco. Na minha frente aqui tem a televisão com o videogame. Quer dizer, tem bastante opção aí para o cliente, para a pessoa, né? Se despertar, para ver, conhecer um pouquinho desses esportes, né? Sim, com certeza. A família pode vir inteira, porque é uma atividade tanto para adultos como para as crianças. Os pais podem passear no shopping, brincar nos esportes aqui, conhecer um pouquinho do time Brasil e ter uma tarde agradável e divertida. Tá certo. Luana, muito boa noite para você. Boa noite a todos. Fica essa dica aí para o final de semana, né, Camila? Dá uma esticadinha aqui no shopping e conheça aí um pouquinho desses esportes. Tá certo, Érica. Já fiquei interessada, viu? Obrigada. Boa noite. E ontem nós mostramos aqui o caso do homem que matou a ex-companheira a facadas em Samambaia. Após o assassinato, Vinícius Rodrigues de Souza ainda tentou se matar. Ele havia sido preso dias antes, mas o juiz determinou que ele fosse solto. Após o crime, o magistrado disse que não teria como saber se as ameaças seriam concretizadas. Durante a audiência de custódia de Vinícius Rodrigues de Souza, de 24 anos, o juiz Aragonê Nunes Fernandes disse que por não termos bola de cristal, não temos como prever aqueles que realmente concretizarão as ameaças que fazem e prender a todos indistintamente. Não parece ser o melhor caminho a seguir. A afirmação se deve ao fato do mesmo juiz ter soltado Vinícius depois dele ter ameaçado matar a ex-namorada, Tauane Moraes, de 23 anos, no último domingo. Três dias depois, Vinícius voltou à casa de Tauane e matou a mulher a facadas. Agora, o juiz decidiu reverter a prisão de Vinícius em preventiva, sem prazo para acabar. Uma instituição em Samambaia que atende mães e filhos carentes precisa de ajuda. No final de maio, o local pegou fogo e perdeu grande parte dos objetos. Os sinais do fogo ainda estão por todos os lados do galpão. O espaço funciona como depósito dessa instituição filantrópica em Samambaia. A Casa dos Santos Inocentes atende, desde 2002, mães e bebês carentes em situação de risco. A associação Sem Fins Lucrativos vive apenas de doações. E isso aqui é tudo o que a instituição tem. É que no final do mês passado, um incêndio consumiu todo o estoque que estava guardado. Essas fotos mostram como ficou o local logo após o fogo ser extinto. Roupas, calçados, móveis, alimentos, tudo foi destruído. Nós perdemos, além de tudo, o tempo que o galpão fica parado. São despesas que nós não temos como cobrir, porque o galpão é responsável por aproximadamente 5% da nossa receita. Mesmo com o incidente, os trabalhos da instituição não pararam. Atualmente, cerca de 50 crianças entre 5 meses e 3 anos são atendidas aqui na instituição. Algumas são de famílias carentes. Já outros, filhos de mães que pensavam em abortar, mas que foram convencidas a terem os bebês. Nós temos acompanhamento médico, psicológico, jurídico, para que elas possam dar esse primeiro passo. Depois da decisão de não abortar, muitas vezes elas vêm de situações de vulnerabilidade, de fragilidade, de vínculos familiares. Além das crianças, 9 mulheres gestantes ou que acabaram de ter um bebê também recebem ajuda na casa. Essa jovem de 19 anos está grávida de 4 meses e diz que aqui encontrou o apoio que não teve em casa. Eu cheguei aqui bem desestruturado, porque estava meio sem chão. E aqui foi minha válvula de escape, porque é onde eles me acolheram como filha mesmo, todos aqui. E eu cheguei aqui bem mal, estava 3 dias sem comer, 3 dias sem dormir. Mas para continuar com as portas abertas para a comunidade, a Casa dos Santos Inocentes precisa de ajuda. Qualquer coisa é bem-vinda. Tudo que vier, tudo que você tem em casa que não está servindo, de imóveis, eletrodomésticos, brinquedo, roupa, alimentos não perecíveis e perecíveis, porque aqui é uma constância. E quem quiser ajudar a Casa dos Santos Inocentes, basta ligar nos telefones 3359-2867 ou no 3359-3652. O Ministério Público do Distrito Federal emitiu um alerta para que os usuários de internet de todo o Brasil reiniciem os roteadores. As informações com o Cláudio Marcos, direto do estúdio da Band News FM. Boa noite, Cláudio. Oi, Camila. Boa noite para você também. É isso mesmo. Como você falou, essa orientação está sendo repassada pelo Ministério Público aqui do Distrito Federal para usuários de internet para reiniciar esse equipamento que é utilizado aí para espalhar, vamos dizer assim, o sinal da internet nas nossas casas, apartamentos, enfim. Esse roteador, justamente por causa dessa contaminação aí, por conta de um vírus que tem sido espalhado. Os promotores também recomendam que seja feita a desativação de configurações de gerenciamento remoto, justamente para evitar essa contaminação e que a pessoa possa perder dados, que ela possa ter aí o seu computador invadido por esse vírus e possa perder dados, tenha as suas informações comprometidas. Então, essa tem sido a recomendação do Ministério Público. Aliás, ela acompanha também uma recomendação que foi feita no último dia 25 de maio pela Polícia Americana, pelo FBI, a Agência de Investigação Norte-Americana. Já se fala entre 500 e 700 mil roteadores afetados aí por um vírus específico. Então, por isso, essa recomendação. Agora, o alerta para quem está em casa. Se você quiser mais detalhes, coloque lá no site de busca, no Google, Ministério Público do Distrito Federal. Lá você vai acessar essa notícia. Tem a lista completa, inclusive com as dicas lá do FBI, para você saber se o seu aparelho se enquadra nessa lista. Se você tem dúvida, melhor chamar um técnico da sua confiança para conferir o seu equipamento, viu, Camila? Tá certo, Cláudio. Muito obrigada e boa noite. E o estádio Mané Garrincha foi palco do clássico entre Flamengo e Fluminense, com o maior público do Campeonato Brasileiro este ano. Flamengo ganhou por 2 a 0 e a torcida deu um show à parte. 60 mil torcedores iluminaram as arquibancadas do estádio Mané Garrincha para receber o clássico das multidões. O maior público do Brasileirão, 2018, até o momento, acompanhou um bom primeiro tempo de futebol. Claro que tivemos chegadas mais fortes, reclamações e empurro-empurro. Mas quem foi o responsável por colocar a bola no chão e dar um show foi Vinícius Júnior. O camisa 20 do Flamengo, que pode estar fazendo as últimas partidas com a camisa do time, antes de ir para o Real Madrid, infernizou a defesa adversária com dribles e muita correria. E ele quase marcou duas vezes. Primeiro, deixou o zagueiro na saudade, mas ninguém chegou para finalizar. Depois, obrigou o Júlio César a fazer duas boas defesas. Todo time do Flamengo parecia contagiado com o clima que vinha das arquibancadas. Olha só o que o Paquetá fez. Mas um jogador em especial precisava levantar a moral dele com a torcida. Henrique Dourado estava a nove jogos sem marcar e vinha sendo vaiado nas últimas partidas. Mas o mundo dá voltas e quis o destino que ele enfrentasse pela frente o ex-time. E a lei do ex é impiedosa. Marlos Moreno, que substituía Diego Suspenso, foi derrubado dentro da área. Pênalti para o Flamengo. O ceifador chamou a responsabilidade. E ali na marca da Cal, ele é cruel. Goleiro para o lado, bola para o outro. O Fluminense, que não contou com os lesionados Pedro, Marcos Júnior e Léo, até voltou o melhor dos vestiários. O Abel Braga resolveu mexer no time, que praticamente não jogou no primeiro tempo. E Jadson levou o perigo. Mas parou em Diego Alves. Só que quem entrou no segundo tempo e conseguiu marcar foi Felipe Viseu. Fazer gol é uma felicidade muito grande para mim, porque a minha posição, a gente sabe que não é fácil, fazer gol não é fácil. Mas graças a Deus hoje eu tive a frieza, a tranquilidade e pude fazer um belo gol. A torcida foi sensacional, o calor, o carinho. Empurrou a gente o jogo inteiro. Isso é muito importante, faz a gente muito mais forte. O estádio é belíssimo, maravilhoso. Acho que o gramado poderia estar em condições melhores, né? A gente espera que se voltar aqui, eventualmente ele esteja nessa condição. Mas a sensação é muito positiva. Abel Braga lamentou a segunda derrota seguida do time no Brasileiro. E criticou a atuação do time. Nosso primeiro tempo foi muito ruim. Muito ruim. Não posso tomar um gol da maneira que tomamos. Mas não temos que falar nada, porque o Flamengo foi dado no segundo tempo uma vez. Fez o gol. Veja, seguiu uma entrevista ao vivo com a dupla sertaneja Diego e Vitor Hugo. Até já.